A Europa está a viver nestes dias um momento importante naquilo que respeita o nosso futuro comum. O Reino Unido acabou de, ontem, realizar a sua eleição, sem que a candidata conservadora tenha ganho com maioria absoluta, o que faz com que toda aquela arrogância e determinação em relação à saída do Reino Unido da União Europeia tenha perdido algum vapor. Não está em causa o Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia, isso vai se concretizar, há um referendo. E quem mais do que o Reino Unido, talvez a mais antiga democracia da nossa história mundial e que, como tal, não deixará de respeitar a decisão popular, mas sem dúvida de que haverá uma negociação com a União Europeia que será diferente daquela que seria, portanto, normalmente, se ela tivesse a maioria absoluta. Vamos ver em que é que acaba, mas para já o que é facto é que confirma-se que o Reino Unido vai deixar a União Europeia. A França também tem, no próximo domingo, as suas eleições parlamentares para a Assembleia da República para a governação, dado que as últimas que elegeram o jovem Macron foram eleições para presidenciais. E agora, o que é facto é que, sabendo que os imigrantes que já votaram antecipadamente, deram mais de 80% de votos ao Macron, ao seu partido novo formado, Há pouco tempo é natural que este moito de movimento em marcha vá dominar o Parlamento de França com uma maioria um presidente e, portanto, será um futuro completamente diferente daquele que se fazia e que se faz com os partidos tradicionais. E isto, portanto, é uma leção, uma leção que deve ir fazendo chegar a todos os países que os seus partidos velhos, decadentes, agarrados ao poder, de um momento para o outro, como aconteceu em França em que os políticos estão praticamente desempregados, como agora com a Inglaterra fica também, digamos que numa democracia afastada daquela que nos juntou estes anos todos, há aqui uma leção que é preciso tirar e uma experiência que é preciso reter, que é talvez os partidos tradicionais, os velhos partidos, estejam a acabar, estejam a ter que dar lugar a movimentos de políticos novos que se aventuram com o programa, com voz, com alma e seduzem as populações.